Salve, salve família, firmeza, mais um vídeozão rapaziada, o vídeo de hoje é o seguinte, eu vou no encontro de carro com o GTR, GTR Rep do Renato Garcia, olha só, o carro aqui é pancada, você está ligado no vídeo anterior, eu ganhei 10 carros, ganhei 10 carros, grátis mesmo, vou ali na minha casa agora para eu pegar o GTR, vou pegar o GTR bravo ali, marcar aqui no mapa, vamos lá buscar o GTR Esse carro anda, meu pai, se você deixar o like no vídeo do GTA 5, vou fazer um vídeo agitando jogadores, estava vendo carro top, estava agitando aqui, não precisa estar ouvindo também com o jogador de ter um 10 minutos que não está ali, o carro bom né pai, então fica tudo bem, se você deixar o like, eu lanço o vídeo para vocês E aí ae e pegar o GTR, um pouquinho de carro, está atrasado, ai agora agora e eu tô chegando eu tô chegando é que tem que pegar né rapaziada e lá o turban o turban e aí eu vou guardar o carro aqui na garagem e aí que eu bebi para caralho e pronto aguardado né eu venho aqui ó eu pego no gtr e vamos partir agora para esse encontro de carro mano tem autos carro lá só carro top mesmo vamos chegar junto lá vamos ver como é que tá muvuca lá eu acho que eu vou até mudar de sensação é preciso considerar a galera contra os carros lá e os jogadores nem pode falar com carro diferente e hoje até exame não tem vindo Renato Garcia né só a roda que eu mudei porque essa roda preta nele o top em E aí o gtr de motor tá original ouro e esse gtr acabou dando o pior não acabei perdendo o meu filho eu tive que montar ele de novo do velho para que a grana atuou a nossa nossa gente é inteiro a gente é só quebrar com o evento e não vai não eu quero que a gente tira eu vou ver aqui no lado onde é o evento é e é aqui galera o evento é bem aqui ó eu tô acostumado no meu carro forte mano eu pego o gtr do carro assim super diferença grande aí e nem tem que nem tem comparação tá ligado aquele carro tá dirigindo no começo do vídeo eu vou comparar aí com a força do gtr é doido é a mesma coisa você rodar uma bicicleta você andar em uma corte sem diferença é muito muito grande agora e essa sala aqui tem só duas pessoas o cara é a área de um pedido e fazer o peço dele ninguém explodiu ninguém ninguém matou ninguém a navalha aqui e aí a rica muito brava está passando e aí e olha só eu vou encostar no evento é que eu vou ver se tem alguém lá dentro né algum carro na casa levando jogador lá dentro se não tiver um pouco de sensação já foi aqui o evento galera entrando no encontro de carro com o gtr mas agora ver aqui como é que tá a força do movimento lá e não chegando lá pronto cheguei aqui no evento já olha só as naves por aqui ó esse jipe botar a primeira pessoa que você viu olha só para este ripão rapaziada o motor rapaziada gravei aqui alguns pedaços do vídeo mas eu acabei lembrando tem música né e da pior e vou ter aqui no evento de novo olha só para essa van aqui mano a van da caveira né a primeira pessoa que para vocês ver ó para essa van soca e aí os carros da galera aí tá de noite já né esse caminhão guiche como que é bem aqui é o carro do presente né tem que fazer um desafio aí ou fora é só ficar que esses carros que não interessa não é aqui é o supra é outro suprasão aqui ó e aí que da hora o supra e aí eu consegui o supra dar um vídeo para vocês em breve aqui é supra também né mas que é supra né olha olha só hoje para que ou esse carinho de corrida dois é o carro de corrida no rosinha aí é e isso aqui esse carro aqui da checkmark né topado muito carro mesmo você ficar perdido né e olha o som dessa dessa vãzinha aqui ó é um chute vai vai não eu acho que eu vi mais com essa nave aqui essa nave aqui essa nave aqui ó e aí ó nossa top em outro carrinho de corrida ali e aqui e aqui olha aí ó a nossa mano muito top vamos subir na parte de cima aqui ó e esse aqui ó você quer da hora hein é só e os carrinhos de corrida na galera aqui ó esse carro aqui é qual vai esse é louco não é isso o pessoal fica babando será que tem algum carro de teste que eu não achei que tá diferente né tá só aí a nave aqui ó todos com as malas no porta-malas né e esse aqui é qual vai ser um covete mas não é não a nave é para mim que minha foto é mais até de boa vim com gtr tá de bom tamanho não e qual que é o carro do teste hoje velho e por aqui eu pego o gtr não vou cair fora do evento eu vou sair do evento e vou entrar de novo para mim a opção do veículo né a pista de teste né modificar o veículo é oficina aqui também modificar o carro é da hora o próprio evento né e como não ficar não o gtr tá lindo né tem que modificar não tá de bom tamanho o gtrzão e sair do evento não sair do evento aqui ó e sair do evento para voltar de novo no evento isso vai aparecer carro diferente isso que aparece e para ver os carros aparecer agora né e para ver a nave que vai aparecer rapaziada aí apareceu carro diferente esse aqui mano ó e aqui é um crovetão né o coveteiro mesmo né e aqui se eu não me engano esse que é uma Lamborghini antiga né porque esse que é ela mesmo é uma Lamborghini antiga e é muito carro ó tem carro de todos modelos mano negócio aqui é doido um eventozinho aqui é top e esse aqui é qual top né o Lamborghini antiga ali ó o gtrzão brabo aí ninguém cortou no meu carro vou tirar uma foto tá chateado né e essa caminhoneta velho será que tá baixa a roda tá bonita hein eu acho que vou fazer um vídeo montando a caminhoneta assim comentei que vocês acham eu montar uma caminhoneta nessa pegada aí ó aos bancos lá em cima tem uns carros dançando lá em cima em subir lá em cima daqui a pouco deixa eu ver aqui embaixo vai dar um movimento e o som dos caras a amarecição Zinho aí mano é muito pai né não e aqui em cima vai buscar a galera em cima vou tá finalizando o videozão por aqui moro deixa o like então ele ficou comentado também se for novo no canal se inscreva moro aí ó o cara dançando com cara né aí ó vou ter caminhoneta zona top ali também ó eu quero montar uma caminhoneta mano tem o que tem a caminhoneta assim ó tá ligado nessa nessa pegada ó eu vou dar bem depois eu consigo montar uma caminhoneta dessa aí ó e essa nave aqui mano vai sair ó eu não curti a roda né cara é carro de todo modelo que você fica perdido tá ligado e aí se eu sair do evento e voltar já com mais carro diferente e esse carro aqui é qual é tem que ser o nome dele né é carro de todo modelo em todo jeito todos estilos outra caminhoneta zona aí ó olha só a caminhoneta a outra aqui ó a caminhoneta top aqui ó o evento é gigante mano tem muita local do evento o tamanho do evento que é ó ó se liga só mano é top né top top vídeo finalizado por aqui morou deixa o like aí deixa o comentário não vou andar aqui tudo não tá muito né muito grande vai ver e é isso aí falou valeu fui tá aparecendo do vídeo na tela eu vou ser clicar no vídeo desse aí escolher algum vídeo desse continuar assistindo o vídeo no canal diferenciado do youtube falou valeu fui